iniciando aí mais uma aula né sextou né sextou 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 galera hoje na nossa aula a gente vai ver sobre um documento que é um dos mais importantes aí que eu não passei ainda pra vocês eu ia acabar esquecendo né ó que maldade eu esquecer de passar isso pra vocês tá bom é vou passar sobre currículo tá sobre elaboração e análise do currículo para vocês porque a boa parte de vocês já devem ter feito os currículos já devem ter entregado o currículo só que vocês não dão importância para esse documento muitos de vocês não sabem nem que é um documento tá então a gente hoje a nossa aula vai ser dedicada a esse carinha e muito importante aí pra que as empresas possam conhecer é conhecer nos anos né então vamos lá é uma coisa que a gente precisa saber é um pouquinho sobre a história né um pouquinho sobre algumas coisinhas há algum alguns anos né um bom tempo atrás a gente que a gente tem um documento é um documento assim como todos os documentos que nós vimos aí né nós aprendemos tinha que se colocar o título então antigamente se a gente escrevia currículum vitai tá antigamente a gente escrevia isso daqui como título desse documento só que quem fez o treinamento com a gente e principalmente comigo vai lembrar do que quer dizer isso quem sabe me dizer o que quer dizer a palavra currículo na verdade da onde que vem essa palavra né e aí alguém sabe aí e por favor respondam e aí não acredito gente que vergonha oi ah tanta coisa né beijar na boca ninguém esquece né vou te falar viu galera é o nosso vocabulário a nossa escrita muita coisa é derivada do latim tá para quem não sabe latim é uma língua que não é mais uma língua né e uma grafia que não é mais utilizada mas muita coisa vem derivado de lá tá então currículo quer dizer história história conto né resumo e vitai quer dizer vida então adotou se esse título currículo para o currículo para o currículo que é o que a gente conhece hoje aonde a gente retrata parte da nossa vida da nossa vida da nossa vida profissional da nossa vida acadêmica são as informações que colocam dentro desse documento hoje em dia é caiu em desuso você colocar como título currículo currículo vitai existem algumas pessoas que colocam lá currículo como título né ah não tá errado mas também não tá certo é uma coisa que não há necessidade então hoje dentro do documento a primeira coisa que a gente costuma colocar é o nome tá nome completo deixa eu abrir aqui meu modelinho pronto tá você coloca aqui o seu nome completo então anota gente porque o que eu vejo aí é durante as aulas é vocês não vão ver currículo somente uma vez durante o curso mas é por ser alguma coisa que vocês não tem o hábito de ficar criando ou você cria né o modelo deixa salvo aquele modelo e vai usando ele durante a vida toda e não é assim tá principalmente o documento do currículo a gente precisa ficar antenado com as tendências por incrível que pareça não é só moda que tem tendência o currículo análise do currículo também ela vai evoluindo vai mudando aí com o passar do tempo então primeira coisinha a gente coloca lá o nome completo depois a gente coloca aqui os dados pessoais aqui ó percebam que eu coloquei tudo em maiúsculo título tá seguindo um padrão de letra tá fonte arial ou times de roma tá gente e tamanho 12 tá padrãozinho aí coloquei aqui como título dados pessoais tá e aqui eu coloquei até uma gracinha até coloquei uma borda aqui pode colocar uma bordinha aqui é um preenchimento não colorido né uma coisa mais neutra mas você pode colocar um sombreamento aqui né aí você vai colocar os seus dados pessoais qual a intenção de você colocar os dados pessoais primeiro isso serve como análise para quem tá olhando o seu currículo o tempo que você leva da sua casa até o trabalho quanto de passagem você vai gastar entendeu questão de logística né se tiver um problema no metrô por exemplo como que você vem se tiver uma greve de ônibus como que você vem tá hoje em dia gente a gente tem a gente tem que parar né a gente acaba dando muito pretexto então a gente precisa analisar do outro lado a gente precisa pensar muitas das vezes como dono de empresa tá então os dados pessoais aqui eles são fundamentais pra você fazer uma análise e você verificar realmente o perfil da pessoa que você possivelmente vai contratar tá então os dados pessoais tem que estar contra tem que estar completo ali nome da rua completo número da casa a região que você mora e o bairro o CEP cidade e estado né porque às vezes você tem alguns que moram aqui em Itacoa moro em Mogi moro em Ferraz que é um outro distrito né da cidade de São Paulo o seu e-mail nada de e-mail com carinhozinho tá tipo garoto manhoso garota né tchutchuca né esses apelidos que a gente vê muito em e-mail em rede social tá e tem uma rede social aqui que é importante vocês colocarem o LinkedIn tá quem não tem o LinkedIn tem que criar o LinkedIn o LinkedIn o LinkedIn é uma rede social voltada para profissionais estudantes tá então vocês encontram muita oportunidade de estágio né pra galera que já é profissional aí já tem experiência na área a nacionalidade a gente coloca nacionalidade gente porque a gente vive num país muito miscigenado né então a gente recebe pessoas do mundo todo tá então é importante colocar por quê porque se você não for brasileiro nato ou não for naturalizado brasileiro você precisa de um documento que é o RG do imigrante né que é um RG diferente do nosso se você não tiver aquele documento a empresa não consegue te contratar tá o seu estado civil casado solteiro viúvo ou divorciado dois telefones para contato pelo menos e caso você tenha filhos que eu acho que não é o caso de ninguém aqui me corrijam se eu tiver errado você coloca aqui que você tem o filho né e a idade do filho que você tem tá próximo item você coloca o título cargo pretendido importante você não confundir gente cargo pretendido com o objetivo tem muita gente que coloca lá no currículo objetivo profissional são duas coisas diferentes tá são duas coisas diferentes uma coisa perguntar pra vocês falar gente qual é o seu objetivo o que que você pretende pra você aí você vai falar ah eu pretendo estudar pretendo me formar me capacitar trabalhar né pretendo tirar minha habilitação comprar um carro uma moto comprar uma casa me casar ter filhos poder viajar né né isso daí é um objetivo que você tem é um planejamento o objetivo nada mais é do que um planejamento a curto médio e longo prazo tá o cargo pretendido é a função pela qual você está se candidatando naquele momento tá então por exemplo por exemplo aqui na rua do shopping sabe aqui a rua onde entrou o estacionamento do shopping em frente ali tem uma farmácia de manipulação ali eles estavam contratando não sei se ainda tá porque foi duas semanas atrás que eu fui lá estavam com uma plaquinha né contrata-se é recepcionista qual que se eu vou entregar um currículo lá qual é o cargo que eu vou colocar o cargo que eu pretendo se eu estou entregando lá e eles estão contratando para recepção o meu cargo pretendido é recepcionista porque a vaga que ali está em aberto tá bom só que tem um truque que é o que eu falei da tendência dependendo do que você tem né dependendo do que você tenha de conhecimentos cursos diplomas faculdades e por aí vai isso daqui você às vezes não precisa nem colocar tá como assim né o pessoal já faz uma careta né como assim não precisa colocar porque porque a empresa ela não ela vai analisar em si daqui para baixo daqui para baixo é que ela vai analisar e aí ela vai ver o seu perfil vai ver as suas experiências vai ver o seu conhecimento e aí ela vai direcionar você para um cargo que você está apto né que você está qualificado a exercer por quê porque quando eu falo aqui em colocar o cargo pretendido é quando você tem uma vaga direcionada que nem eu dei um exemplo ali na farmácia de manipulação tá contratando tava contratando recepcionista certo o atendente o cargo pretendido ele vai ser voltado para aquela vaga e quando você entrega currículo que acontece muito em locais que não tem placa nenhuma se você se cadastra no site da empresa você manda o currículo por e-mail entendeu nunca coloque aqui a disposição da empresa né a procura do primeiro emprego não ponha tá a coloque um cargo mais próximo do que você está qualificado a exercer tá ou sempre como currículo ele é algo pessoal é você modifica ali para o cargo aonde a empresa ela está contratando certo mas não vai colocar aqui médico veterinário e você não tem nenhuma qualificação para ser tal função né próximo item formação acadêmica muitos colocam formação escolar né mas escolar parece meio né meio infantil né é que nem quando você está no colégio né que você até então ia para o recreio aí você aprende que não é recreio né é intervalo né não muda a palavra é a mesma coisa né mas muda a palavra nossa estou indo para o intervalo né parece que você está dez anos mais velho formação acadêmica é a mesma coisa aqui você vai colocar caso esteja estudando o nome da escola e o que você está fazendo se terminou e não está estudando nada você coloca a sua formação ah eu terminei o ensino médio então você vai colocar lá e e e e e você escreve lá ensino médio completo tá cursando aí você coloca lá cursando sei lá terceiro ano do ensino médio tá tá fazendo faculdade aí você coloca cursando terceiro semestre sei lá semestre de sei lá em engenharia e coloca o nome da escola tá bom muitos acabam fazendo ensino médio e ensino técnico aí você coloca aonde você está fazendo ensino médio e aonde você está fazendo o ensino técnico tá vamos lá próximo item cursos extras curriculares são todos os cursos que vocês fizeram ou estão fazendo tá então aí você coloca o nome da escola coloca o tipo de curso e coloca a duração em horas certo sempre em ordem decrescente do último para o primeiro ah você está fazendo um em 2020 eu fiz um em 2020 coloca lá 2020 o outro lá sei lá 2019 tá conhecimentos gerais conhecimentos gerais é tudo aquilo que você domina tá deixa eu tirar essa foto aqui caso você queira colocar uma imagem de fundo não tem problema nenhum tá gente conhecimentos gerais é tudo que você domina só que aqui ele está configurado de uma forma que antigamente antigamente quando eu falar antigamente parece muito antigo né mas é uma coisa de um dois três anos atrás a gente colocava dessa forma sabe mexer no word você colocava lá o word né mais ou menos assim sabe cozinhar o que arroz e feijão isso é uma outra questão de tendência para análise do currículo quem está te entrevistando não quer saber o programa que você sabe mexer ela quer saber o que que você faz naquele programa por exemplo nós estamos na matéria de processadores de textos e documentos certo nós mexemos com editores de texto textos o word o documentos da google vai ter uma aula que a gente vai mexer com o writer não importa qual é o programa o que importa que a partir de hoje se vocês precisarem fazer uma declaração você sabe fazer uma declaração se você vai fazer pelo word se você vai fazer pelo documentos da google ou se você vai fazer pelo bloco de notas não importa não importa que você sabe fazer uma declaração sabe fazer um relatório um memorando você sabe criar um papel timbrado então o que que você vai colocar aqui em conhecimentos gerais isso elaboração de documentos criar uma ata um relatório um memorando elaborar um papel timbrado tudo que nós aprendemos em relação a documentos você vai colocar porque automaticamente se você sabe criar um documento você sabe formatar esse documento se precisar colocar uma tabela nós aprendemos tabela você sabe colocar uma tabela se precisar colocar marcadores você sabe bordas de sombreamento negrito alinhamentos colunas tudo isso vocês já sabem ainda tem coisinha para a gente aprender ainda vou passar para vocês uma lá direta algumas outras formatações que não foram vistas ainda mas vocês estão vendo o que a empresa quer saber ela não quer saber se você está engessado e só sabe mexer no word ela quer saber o que que você cria e hoje vocês já sabem e hoje vocês já podem colocar isso aqui num currículo a mesma coisa gente com outras disciplinas que vocês já fizeram a aprender o planilhas eletrônicas vocês aprenderam funções aprenderam fórmulas gráficos macro vocês aprenderam tabela dinâmica vocês aprenderam a montar uma folha de pagamento cálculo de décimo terceiro proporcional férias cálculo de férias proporcionais ou integral você sabe fazer um controle de estoque é isso que a empresa quer saber ela quer saber qual é a sua habilidade o seu conhecimento técnico então caso você queira mudar ali conhecimentos gerais para habilidades conhecimentos barra habilidade pode entenderam é isso que a empresa quer saber muitas vezes você entrega um currículo e você coloca lá sabe mexer no windows tá quem não sabe mexer no windows hoje em dia sabe mexer na internet tá quem não sabe então você precisa ir um pouco mais a fundo porque aí você evita perguntas como a seguinte ai eu vi aqui que você sabe mexer no word sabe fazer uma mala direta a gente vai aprender sei mas eu preciso te perguntar isso se você já coloca num currículo fica mais a entrevista ela muda de nível tá então aqui você coloca todos os seus conhecimentos a galera que já trabalhou aqui na sala tem alguém que já trabalhou ou trabalha aqui tem dois eu sei que a vitória também a outra vitória trabalha então aí o que que você vai fazer gente quem já trabalhou quem tem uma experiência profissional coloca aqui experiência profissional aí você aí você vai ter que ter isso na carteira de trabalho lá ou no contrato de estágio coloca o nome da empresa completo coloca o cargo que você exercia o cargo que você foi contratado ah eu era operador de caixa coloca operador de caixa era atendente atendente era vendedor tá o período quando que você entrou e quando você saiu e atividades gente atividades é tudo que você fazia tá tudo que você fazia então é você trabalha do que eu trabalhou do que não ouvi nada banho e tosa banho e tosa ah banho e tosa então vamos lá você trabalhou num pet shop então lá você dava banho no cachorro tosava o cachorro cortava a unha do cachorro beleza mas eu tenho certeza que você cuidava da organização do ambiente eu tenho certeza que você atendia o cliente certo eu tenho certeza que se precisasse ali operar o caixa você operava o caixa você conferia o estoque se chegasse ali o fornecedor com o produto você recebia conferia a nota fiscal conferia o produto então ó quanta coisa você provavelmente fazia trabalhando num pet shop então é tudo isso que você vai colocar é isso que a empresa quer saber quer saber o que que você fazia exercendo a função se perguntarem pra mim qual é minha atividade aqui na server eu vou falar eu dou aula eu preparo conteúdo sou coordenador mas muitas das vezes eu tenho que trocar uma lâmpada tenho que arrumar um computador né tem que ser um pouco de psicólogo um pouco de pai um pouco de amigo olha quanta coisa a gente faz então tudo aquilo que você faz que você executa de atividade ou que executou por menor que seja você coloca porque isso vale muito principalmente atividades que você tem que trabalhar com o cliente conversar com pessoas tá também gente o currículo é em ordem decrescente do último para o primeiro então a última empresa que você trabalhou foi em 2019 então essa vai ter que estar aqui em primeiro lugar certo e depois você vai colocando as anteriores tudo bem e aí a gente chega no objetivo profissional tá o objetivo profissional é aquilo que você pretende a curto médio e longo prazo a partir do momento que você entrega o currículo na empresa vocês já se pararam para perguntar por que que você tá deixando o currículo naquela empresa acho que ninguém faz essa pergunta né vocês já fizeram essa pergunta você namora você namora por que que você namora você namora por que que você namora por que que você namora não entendi nada não entendi nada porque o seu objetivo é casar será que é tão difícil a gente perguntar antes de fazer alguma coisa se a server tivesse uma placa ali escrito contrata-se por que que você tá deixando o currículo aqui não vem com esse discurso ah porque eu preciso trabalhar que isso não cola tá gente para e analisa vocês devem ter entregue dezenas de currículos mas o por que que você entregou o currículo naquele lugar aqui o objetivo eu posso dizer que se você escrever um texto adequado essa é a galinha dos ovos de ouro entendeu esse é o segredo para você ser convidado para fazer um processo seletivo para fazer uma entrevista só que tem que saber responder algumas perguntas e o objetivo é justamente você responder essas perguntas para quem tá lendo o contrato porque qual é a pergunta que o dono da empresa faz quando você entrega o currículo lá por que que a alessandra deixou o currículo aqui por que que você entregou o currículo aqui na minha empresa por que que você quer trabalhar aqui na minha empresa entendeu aí você vai colocar aqui tem um textinho é que eu utilizo há um bom tempo e costuma dar resultado mas aí eu gosto muito que vocês não copia e cola eu quero que vocês né coloquem a alma de vocês nesse documento porque o currículo ele é uma parte sua né então você escreve lá trabalhar em uma empresa ou trabalhar na na vossa empresa ou trabalhar na sua empresa para uma coisa mais pessoal aonde possa desenvolver as habilidades o meu conhecimento no setor tal buscando sempre o cumprimento de metas objetivos estabelecidos pela empresa e aceitando outras atividades profissionais lembra do que eu falei se precisar trocar uma lâmpada eu vou trocar não vou me negar a trocar uma lâmpada por quê porque se eu como funcionário me nego em trocar uma lâmpada a empresa vai ter que contratar alguém para trocar a lâmpada e aí você tem um pensamento egoísta por quê se a empresa vai contratar alguém para tocar a lâmpada a empresa vai gastar dinheiro se ela gastar dinheiro ela não vai conseguir me dar um aumento ou pensando numa forma mais dramática se eu não trocar uma lâmpada a empresa vai ver que ela não precisa de mim e aí ela vai contratar alguém que faça o que eu faço mas também troque uma lâmpada viu como funciona o mercado hoje em dia a gente tem que ser polivalente e tem que fazer duas três coisas ao mesmo tempo você precisa dominar várias coisas tá então aí vai o o modelinho né do currículo e aí gente é importante depois que você cria o currículo para você mandar por e-mail ou alguma coisa assim a você você converta em pdf tá para você poder mandar essa informação beleza gente e só fazer uma correçãozinha aqui eu tinha escrito ensino com c né mas ensino é com s tá apesar que existe a palavra ensino com c beleza perguntas quem não tem o linkedin cria o linkedin e aí eu encerro a gravação de hoje